Agora tem um lugar que é muito especial, Ilha de Maré. Você já foi? Você já foi em Ilha de Maré? Não? Então vá. Quem foi lá e conferiu toda a beleza e mostra tudo pra gente é o repórter, é o nosso querido coletivo. Ele tá aqui também, é Murilo Vilas Boas. Vamos conferir então. Você já foi para a Praia das Neves em Ilha de Maré? É, cola com a gente, pois vamos mostrar o caminho das pedras. Ou melhor, das águas para você desfrutar desse paraíso de mar calmo e cristalino. A Praia das Neves em Ilha de Maré é uma das mais lindas de Salvador. Oxe, é isso mesmo. Ilha de Maré é uma terra quilombola, ocupada por pescadores, marisqueiras e talentosos artesanos. E faz parte, sim, da nossa cidade. Um lugar incrível e cheio de histórias. A forma mais tradicional de chegar lá é através da Praia de São Tomé de Paripe, uma das mais famosas do subúrbio. De carro, siga através da Estrada do Derba, ABA 528, que passa pela base naval. É uma estrada tranquila, com sinalização e bambuzais. Para quem vai de ônibus ou de buzu, pode pegar em Paripe. Chegando em São Tomé, você terá duas opções. Seguir nos grandes barcos que saem do Terminal Marítimo ou ir nas embarcações menores, guiadas por inúmeros parqueiros locais. Desneve aí, açaí na Gora, que avô, hein? A travessia dura, em média, 30 minutos. Então se liga, faça sempre esse passeio na Maré Vazante. E vá curtindo, porque a vista é maravilhosa. O desembarque é feito na própria água, mas não precisa se preocupar, pois mesmo na maré cheia, a água não passa da cameta. A Praia das Neves é bem calma, com águas mornas e bem rasa. Além da praia, tem um mangue belíssimo. E no alto da colina, a igreja de Nossa Senhora das Neves, construída no século XVI e tombada pelo Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico. E se você gosta de frutos no mar, não deixe de experimentar as iguarias locais. Tem a deliciosa muqueca e as famosas mariscadas. Peixe frito, muqueca, mariscada, tem o melhor prato da casa. Venha experimentar, venha conhecer. Então corre, chegue mais, porque o que não falta é cozinheira de mão cheia por aqui. Ah, e não custa nada lembrar de recolher os seus lixos, né? Vamos preservar, para que esse paraíso possa ser desfrutado por mais pessoas. Nós esperamos que você se permita conhecer essa maravilha soteropolitana. Aí foi que eu só tenho um mar. É isso, é pra andar de carroça, é pra sambar na rampa do mercado, é pra curtir essa beleza que é a Ilha de Maré, como o Murilo acaba de mostrar. Pré das Neves, uma pré linda. Já fiz um reportagem especial por lá. Uma cozinha fantástica.